Já tá gravando ou não? Oi, oi, gente! Eu sou o Vitor Hugo Batista e esse é o último episódio dessa temporada do Entre Linhas. Em nome de toda a equipe Fica Bem, a gente tá torcendo sempre por você. Obrigado por ter se jogado nesse programa com tudo que a gente tem. A gente ama esse programa e a gente ama você também. E fechando com um episódio especial, uma conversa com ele. O autor de Nove Noites, Bernardo Carvalho. Claro que o Entre Linhas não poderia deixar de fora um bate-papo com ele. Que segue escrevendo, produzindo e criando histórias ainda hoje pra gente. E sem mais delongas e enrolação, vamos pro início do fim? Ou no caso de vocês, né? Que vão passar nesse vestibular o início do começo. Queria agradecer você pela disponibilidade de ter topado conversar. Acho que vai ser uma conversa bem... Acho que vai sanar a dúvida de muita gente, muitos leitores de Nove Noites. Como que se pronuncia o nome do protagonista? É Buel Coen? É Bill Coen? É Biel Queen? Não, Biel Coen falou... É bem, como você falou. No meio do livro tem uma... Tem uma ambivalência ali, uma ambiguidade. Tem um outro cara que se chama Biel Coen, né? Mas aí é... Mas o nome do personagem, do antropólogo que se suicidou no Brasil, a figura real se chama Buel Coen. Buel Coen. Então tá valendo certo. Aquela vozinha da cabeça, a minha era Buel Coen. Bernardo Teixeira de Carvalho é um carioca de 61 anos que mora em São Paulo já faz um tempinho. Inclusive, ele me contou que não é muito fã de morar no Rio, não. Ele se formou em jornalismo pela PUC-Rio e em 86 começou a trabalhar na Folha de São Paulo. Ele chegou a ser correspondente internacional em Paris e Nova Iorque entre 1998 e 2008. Mas enfim, eu vou deixar ele se apresentar pra vocês, né? Sou escritor jornalista, escrevo romances, fui mais jornalista no passado, hoje sou menos, tenho uma coluna na Folha mensal só. E é isso, eu escrevo livro, escrevo ficção. Uma certa modéstia da parte dele, né? Mas Bernardo tem uma carreira extensa, com várias novelas, romances, contos e roteiros escritos. Uma das suas características mais marcantes é misturar ficção e realidade sem deixar muito claro a diferença entre elas. E daí eu quis saber como ele estava agora na pandemia. Até porque ele estava escrevendo uma obra no contexto pós-coronavírus. Bom, e o tal do home office tem suas surpresas. Nessa pandemia que a gente está, como que está sendo produzir isso? Você já acostumou a ficar em casa antes? Tem muitos jornalistas que já trabalhavam de casa, né? E não sentiram muita diferença. Não, eu trabalho em casa há muito tempo, mas eu acho que é uma bruta diferença. É uma situação muito estranha, né? Uma situação de impotência, uma situação de vulnerabilidade muito grande. Eu tenho uma mãe que é muito velhinha, então, por exemplo, ela está em casa, ela está cada vez mais irritada de estar em casa, de estar presa. Então, essas coisas, assim. Mas, enfim, nada drástico, assim. Tudo mais ou menos controlado. E eu queria entender um pouco dessa sua trajetória como escritor. O que você leva das suas vivências para a escrita? Como que funciona esse seu processo de criação? Eu não tenho processo de criação. Quer dizer, a coisa varia de um livro para o outro. Cada um é de um jeito, é conforme... Eu vou me adaptando conforme as circunstâncias. Eu acho que tudo que você tem na vida, você leva para a literatura. A literatura é isso, né? É uma espécie de uma confusão entre a sua expressão e a sua vida. Enfim, é isso. Agora, cada livro é um livro. Não tem regras, coisas mudam. Eu posso dizer uma coisa agora, no futuro, fazer completamente diferente. Quer dizer, eu tive a sorte de poder escrever e de escrever o tipo de literatura que é uma literatura que não é propriamente popular, não é propriamente fácil. E é o que eu quero fazer, é a coisa da qual eu gosto. Como que foi ali o início dessa trajetória de escrita? Você já tinha imaginado, já tinha tecido esse panorama ou foi acontecendo? Porque esse livro específico, ele conta como foi a gênese do romance, né? A gênese do romance, ela está incorporada na própria narrativa. Então, o livro conta, mais ou menos, como é que eu descobri um artigo no jornal, um sábado de manhã e aí vai. Então, eu acho que ele começa, ele é um livro que se auto-narra, né? Quer dizer, ele narra um pouco os bastidores da feitura de um romance e, a partir daí, ele vai se desenvolvendo, se desdobrando para caminhos que são menos, que não são programados, que não estavam programados. E é um pouco, como eu te falei, é um pouco uma fusão aí de um projeto de ficção com a experiência, né? Quer dizer, então, esse livro foi acontecendo simultaneamente, né? Quer dizer, o projeto do livro já incorpora essa ideia de experiência, de você viver ali um projeto que foi concebido como ficção, né? Então, acho que o que é muito específico aí é isso. É um livro que, em vez de narrar um negócio que aconteceu comigo, sei lá, que teria acontecido com o autor, ele faz acontecer, né? A partir de um desejo de narrativo, de um desejo de criar ficção. Então, não é uma... você não está narrando a experiência passada, mas você está criando a experiência junto com a ficção. Então, acho que é isso que é muito específico desse livro. Então, acho que essa convivência aí, esse contato aí de estranhos, né? De diferenças aí entre esse antropólogo e os indígenas e as consequências trágicas desse contato aí, isso daí está bem no centro do romance, né? E é uma coisa que me impressionou muito desde o primeiro... Desde que eu tive o primeiro contato, comecei a fazer pesquisa sobre o antropólogo, né? Ler o material de campo, as notas de campo, que ele fez logo na primeira aldeia, né? E que era uma aldeia que estava em vias de extinção e que vivia... tinha uma espécie de um pânico coletivo. Quando eu li isso logo no início, isso aí me despertou para uma percepção trágica. Eu já tinha essa percepção trágica quando eu li a história dele, quando eu descobri a história dele nesse artigo de jornal. Me deu uma espécie... acendeu uma luz ali que tinha um potencial trágico muito grande. E aí, falando da questão contemporânea, a obra se enquadraria numa literatura contemporânea, né? Mas essa caixinha ainda não foi criada. Eu queria saber como você caracterizaria esse período da literatura contemporânea. Então, ele é muito variado. Eu acho que, como eu disse aí, eu acho que tem uma corrente, uma tendência meio hegemônica, que vem desde o multiculturalismo, que é uma tentativa de transformar o entendimento da literatura, reduzido, do meu ponto de vista pelo menos, em expressão da experiência do autor, né? Na época tinha muito... Não era o início, mas tinha uma força muito grande do multiculturalismo, né? Que é essa coisa que você reduz... Enfim, tem coisas muito legais, que abre a literatura para gente que antes não se exprimia na literatura, ou pelo menos não era conhecida, mas cria um entendimento da literatura como expressão, sempre expressão do autor, né? Então, se você é gay, você vai necessariamente escrever um romance que é a expressão do que é a experiência de um gay. Se você for mulher, você vai necessariamente escrever o que é a experiência de uma mulher, e assim por diante. Se você for branco, classe média, heterossexual, negro, etc. Então, é isso. Eu acho que, dentro desse cenário aí, eu acho que o tipo de literatura que eu faço, ela é um pouco... Não estou dizendo que isso é melhor ou pior, mas ela é um pouco dissidente, né? É uma literatura de dissidência, de divergência, de contraposição, né? É uma literatura que não quer estar nesse lugar, entendeu? Ela não quer ser reduzida a uma expressão da identidade do autor, entendeu? Então, ela tenta o tempo... Talvez isso seja impossível, e cada vez mais, conforme a gente for compreendendo a literatura dessa forma, né? Mas é uma espécie de uma luta constante dessa literatura para sair dessa armadilha, né? Para escapar desse lugar aí ao qual ela tenta... Tentam reduzi-la, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Mas eu estou fazendo uma coisa geral. É lógico que tem um monte de individualidade que fazem coisas completamente diferentes umas das outras, mas eu acho que, no geral, a gente está vivendo um mundo que tende para esse lugar de entendimento da literatura como expressão do autor. Acredito que, como muitos, né? É um ponto de origem, mas também não se limita só a isso, né? É aquela coisa assim, é, eu sou totalmente... E sou um cara defensor de primeira hora das cotas, por exemplo, né? Das cotas raciais, de gênero, não sei o quê. Eu sou totalmente a favor, sempre fui, e defendi com muita veemência isso desde o início. O que eu acho é que você tem que dar condição para as pessoas fazerem, né? Para todas as pessoas poderem fazer e aparecer, né? A partir daí, como você julga os livros, não precisa estar necessariamente ligado às cotas. Agora, para a gente encerrar, eu queria finalizar com uma pergunta que uma vestibulanda fez nas nossas redes sociais. É a Leraxa, com dois As. Ela perguntou bem assim, Quais foram as causas da morte do Buel Quen? Um livro inteiro e nada. Eu acho que muitos leitores devem se perguntar isso, né? Eu acho que logo de cara é importante dizer se você espera respostas, talvez não seja em nove noites que você vai encontrar, né? Me interessava pouco aí o saber, quer dizer, me interessou muito no começo do livro, mas ao longo do livro a literatura suplantou esse interesse aí. E tinha, quer dizer, o livro é muito mais importante para mim do que eu saber por que ele se matou. Posso dizer para ela, se isso daí for muito importante para ela, que na vida real, provavelmente ele morreu de... Ele já veio para o Brasil com sífilis, né? E que a coisa, conforme foi avançando, chegou num estágio em que você, quando pega sífilis, se você não trata, né? Se você deixa chegar até fases finais, você fica suscetível a alucinações, entendeu? Então, provavelmente, a loucura dele tinha a ver com uma sífilis não tratada, né? Então, isso daí seria a causa da morte, seria que ele acabou enlouquecendo e acabou se matando. Então, acho que o livro trata um pouco desse lugar aí. Ele não é um livro policial. Ele usa de um monte de recursos policiais, como suspense, mistério e tudo mais, mas a perspectiva dele não é criar um romance policial, né? O meio é mais importante do que o final. Então, o final é uma frustração, necessariamente. E não sei se ela sabe, mas a gente vai morrer, né? Ela também, eu, você. Então, assim, o final a gente já sabe qual é. Então, não adianta a gente querer dizer que tem um final que a gente não conhece, porque a gente já tem o final. O importante é entender que caminho que a gente faz da agora até esse final, né? E como é que... E se a gente topa cair em coisas que a gente se acomoda, já conhece, ou se a gente está disposto a uma aventura, né? Essa aventura que é o livro. Então, acho que é um pouco... O tempo inteiro esse livro está lidando com essas questões, né? Mais do que com a morte... Quer dizer, com a morte o tempo inteiro, com a perspectiva da morte, mas é que a gente já sabe, né? Ela vai acontecer. Não adianta. Não tem escapatória. Você citou, por exemplo, um trecho no livro que fala sobre o ataque às torres gêmeas. Está ali no finalzinho, né? Então, é muito contemporâneo. Acho que essas pessoas que estão fazendo o vestibular, de certa forma, estão ali, vivenciaram ou têm alguma memória desses fatos, né? Sobre as torres gêmeas, foi uma coisa que aconteceu durante o processo do livro. Então, como eu dizia, você está poroso e aberto às experiências, né? Às coisas que acontecem e que são imprevistas no início desse projeto literário, né? Então, um dos exemplos é esse. As torres gêmeas acabam funcionando ali até como um marcador de sentido. Dá uma viragem, uma virada ali no livro para um determinado lugar que não estava planejado, né? Então, isso faz parte desse tipo de projeto que eu queria fazer. Quanto aos indígenas, a própria origem da história, da história real, né? Quer dizer, porque é esse antropólogo que se suicidou entre os índios. E aí tem diversas coisas em relação às sociedades indígenas que me interessavam e, sobretudo, o que mais me interessava era essa relação entre esse cientista, esse antropólogo estrangeiro com esse objeto de estudo dele que eram os indígenas. E como esse cara que é um homem da ciência, um homem da razão, representante da ciência ocidental, da razão ocidental, como é que ele é contaminado por esse objeto e acaba sendo destruído pelo próprio objeto da ciência. A tragédia desse livro passava por mim um pouco por essa questão aí teórica de como é que... De uma vulnerabilidade da razão e da ciência em contato com o real, em contato com os seus objetos. Então, um pouco relativizar as coisas, tirar a razão também do seu lugar de arrogância e mostrar que a razão também está no mundo, está no real, também é suscetível à morte, quer dizer, ela também faz parte desse universo humano que compreende tanto as sociedades indígenas quanto o mundo ocidental. Então, tem uma espécie de uma fusão entre o homem da razão, da razão já alucinando, e esse objeto de estudo, e tem uma espécie de um curto-circuito ali em que faz ele... As anotações, o que ele produz ali, as notas que ele produz ali são muito impressionantes, porque é como se tivesse uma fusão mesmo, uma simbiose entre essas duas diferenças, entre o antropólogo e o seu objeto. E uma simbiose superdestruidora, com consequências letais. Enfim, o pânico dele é mais ou menos sintonizado com o pânico coletivo da aldeia. É superinteressante. Na verdade, você acaba se vendo no outro, mas a ideia, eu acho muito geral, da literatura hoje, cada vez mais, é você só conseguir reconhecer o que te espelha. E isso tem a ver com a internet, também com o modo como a gente se relaciona com a internet, com a política. A gente só consegue ver o que já é a gente, o que a gente já sabe. Então, acho que esse lugar desse antropólogo é com consequências trágicas, mas é justamente o contrário disso, é você procurar se desidentificar, você procurar aquilo que não é a confirmação de quem você pensa que você é. E é claro que isso aí é muito perigoso, mas isso aí te fragiliza, te esfacela. Mas eu acho que o livro trata desse lugar aí, mais do que da identidade, de uma desidentidade. Espero que eles passem, que eles consigam entrar na faculdade que eles querem e no curso que eles querem. Só queria dizer um negócio aqui. Quando eu fiz vestibular, eu fiz um monte de vestibulares errados e fui tropeçando ao longo da vida há um tempão, tentando as coisas erradas e batendo em porta que não abria até que uma hora abriu. Então, acho que tem isso também. Tem um percurso aí que às vezes a gente acha que a gente está indo para onde a gente tem que ir, mas tem gente que tem certeza e é beleza, mas tem gente que não tem que nem eu. Fui sendo levado para o meu caminho certo, mas por vias tortas, muito indiretas. Então, se alguém não passar também que não é o fim do mundo. Mas acho que é isso, Bernardo. Consegui fazer as perguntas e trouxe um pouco do que o pessoal já tinha mandado, algumas curiosidades e quero te agradecer imensamente pelo tempo e pela disponibilidade e pela conversa. Obrigado. Falou. Bom, gente, esse foi o último vídeo dessa temporada do Entre Linhas. Eu sei que é difícil para você, infelizmente, e é um momento sim de entender a dor de todo mundo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, mesmo que só um pouquinho, a entender mais sobre essas obras que vão estar no vestibular da UFPR que vocês estão prestes a fazer. Eu quero deixar meus agradecimentos imensos aos professores e especialistas que me ajudaram ao longo de todos esses vídeos, nessa jornada. Quero agradecer o Bernardo Carvalho e o Milton Ratum, que toparam bater um papo sobre o livro deles. E também agradecer a equipe maravilhosa da UFPR. Muito obrigado. E, principalmente, agradecer a vocês que acompanharam os episódios até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mesmo. E eu posso dizer que o Entre Linhas foi um projeto muito incrível para mim, a nível pessoal mesmo. Nesse período tão difícil de pandemia, com tantas notícias ruins, isolamento, né? O nosso psicológico e emocional às vezes muito abalados, né? Vir aqui fazer os vídeos foi encontrar uma perspectiva e algo que eu aguardava ansiosamente para fazer com muito carinho. Bom, eu desejo muitíssima sorte para vocês e uma excelente prova. E quem sabe a gente não se esbarra aí pelo UFPR futuramente, nos corredores, RUs da vida, hein? Tchau, gente. Beijos, boa prova, boa sorte. Comecei aqui, último episódio. Esse é barulho de polícia, gente, mas olha... Atexion. O início do começo. Ó, filha. Filosofia agora. Agora é encerramento, cara. É encerramento, tipo... Encerramento. Não só desse vídeo, mas encerramento do... entre linhas.